... Pois é, Rodrigo, essa ocorrência foi executada com muita propriedade pelos investigadores da DISE, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes no Jardim Renata, zona norte da cidade. Por sinal, os investigadores descobriram que esse pessoal estava utilizando um terreno ao lado da unidade de saúde do bairro, ali do Jardim Renata, para fazer o tráfico de drogas e passaram, então, a monitorar os movimentos de todos os participantes dessa quadrilha. Inclusive, como você já adiantou, um adolescente de 15 anos que fazia parte desse esquema aí. Os policiais, então, montaram uma campana, foram vários dias de trabalho aí para conseguir exatamente identificar quem fazia o quê e conseguir dar o flagrante. Porque, como a gente sabe, tem os olheiros aí que tomam conta do movimento ali. Toda vez que se aproximava alguém ali suspeito, eles desfaziam todo o esquema ali para a venda das drogas. Mas eles conseguiram, fizeram a campana e conseguiram aí, nessa batida, prender em flagrante um homem de 34 anos apontado como líder desse esquema, um jovem de 20 anos e esse adolescente, então, de 15 anos que foi apreendido também com suspeita de participação no tráfico de drogas ali nesse terreno, ao lado da unidade de saúde do Jardim Renata. Ali naquele local, a polícia prendeu diversas porções de maconha e também 200 microtubos com crack e também cocaína. Tudo prontinho para a venda ali. Os dois maiores foram levados para a central de polícia judiciária aqui de Marília, que estão à disposição da justiça e o adolescente de 15 anos está à disposição da vara da infância e juventude. Mais um golpe certeiro aí da Dizi contra o tráfico de drogas aqui, dessa vez lá na zona norte da cidade, Rodrigo. A Dizi respondendo a chamados que a sociedade fez, sem dúvida alguma, fez e faz, não só no Jardim Renata. Eu noto movimentação estranha e me calo. Eu vejo que existe um certo público entrando e saindo de um cafofo. Ah, Rodrigo, não dedure. É o primeiro passo para que seja praticado. Isso, aquilo que traz segurança não para a sensação, segurança concreta. Menos parasitas flanando na minha vila, menos chances de afanação. Constantemente trazemos imagens de furtos. Estamos de novo preparando um material sobre o que está acontecendo em Jaú. Essa escalada de crimes contra o patrimônio. Ah, Rodrigo, mas é pouca coisa. Eu perdi o cavalete de água, eu perdi o potão de casa. Invadiram a minha casa e a rafanaram. Foi tudo. Até banho tomaram. Cidade de Jaú, o trem está escapando. Nós mostramos ontem, né, imagens. Tentativa de arrombamento de loja em São Manuel. Tudo isso fruto dessas porcarias que estão acondicionadas nesses frascos, pretos ou amarelos. Fruto disso, pegamos três tijolos de maconha, não é pouco. Pegamos essa sacolada de farinácio, nunca foi pouco. Ah, mas o menino, menor, não vai dar nada, uma hora tem que dar. Quem é que vai fazer acontecer? A polícia? Começa de você. Dedure mesmo. A polícia, ela não exige a identificação e considera todas as informações apresentadas no disco de denúncia, no 81190. Nada passa batido. Uma campana. Os policiais ficaram ali de butuca, corujando. Ficaram disfarçados noites. Porque você merece. Porque nós somos considerados pelos integrantes das forças de segurança. Obrigado disso. Obrigado ao cidadão marilhense que não compactua com barbaridades, não. Daqui a pouquinho, esporte recorre interior com Alexandre Colim. Hoje tem Bauru Basquete. Hoje tem que ganhar. Hoje não dá para empatar. Não pode também, porque no Basquete, se der empate, vai tendo prorrogação até a hora que um passar à frente do outro. Bauru Basquete.